Mudou o tempo mesmo, como já era esperado, você deve ter notado isso, não é? Depois de uma semana de muito calor, nossa, temperaturas 34, 35 graus, baixa umidade relativa do ar, muita poeira visível até no horizonte, no ar, não é? A frente fria chegou e derrubou a temperatura. A repórter Fernanda Belo está em Araçoiaba da Serra e fala sobre isso com a gente. Oi, Fernanda. Boa tarde. Deu pra sentir mesmo, né? Olha, você tá até me dando ventinho aí em dia. Boa tarde. Tá vendo, Barazal? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Manchete de Noticidade. E que mudança brusca, né? De um dia pro outro. A gente já estava esperando realmente essa mudança aí na temperatura e ela de fato aconteceu. Vocês viram que aqui onde eu tô, no lago, que fica bem na entrada de Araçoiaba da Serra, já tá ventando bastante. Até agradecer ao Leandro Camilo que posicionou a gente aqui de uma forma que o vento ficasse, né? A favor do meu cabelo, pra que o cabelo não atrapalhasse durante as informações aqui pra vocês. Então, a gente já percebe que teve mesmo uma mudança na temperatura. A Defesa Civil emitiu um alerta, né? Falando dessa chegada de nova frente fria aqui pro estado de São Paulo. E aí deve ter chuva, deve ter raios, os ventos também, baixas temperaturas, como você disse, né? Aí, o alerta da Defesa Civil também chama atenção para as cidades de Sorocaba e Itapeva, onde há uma previsão aí de acumulados elevados em 72 horas. Então, é preciso ficar atento com as chuvas nessas regiões principalmente. Aí a gente fala daquelas questões, né, Barazal? De deslizamento, desabamento, também de alagamento. São situações que as pessoas precisam ficar atentas. Essa frente fria, então, chega aí pra esse final de semana e deve permanecer até a segunda-feira. Vamos ouvir o que a Defesa Civil disse sobre o assunto? Olha só. Esperamos, nesses próximos dias, de hoje a domingo, uma queda de temperatura com variação de 16 a 24 graus. Assim como chuvas volumosas, que poderão chegar a 32 milímetros. Pedimos à população que, se possível, não se desloque pela cidade. Se for imprecedível esse deslocamento, se se depararem com o alagamento, nunca tentem ultrapassar esse alagamento. E no caso de raios, com chuvas, nunca procurem uma árvore para se abrigar, e sim um caos seguro. É isso aí. Então, é preciso ficar atento a todas essas informações, né, Barazal? Além disso, as chuvas, elas devem ser contínuas. Então, elas devem acontecer também a qualquer instante, isso até a segunda-feira, que é a previsão. Aí, a gente tem um lado também positivo, né, Barazal? Você estava falando aí do tempo seco. Essas condições podem amenizar toda essa situação. A umidade relativa do ar, que tende a aumentar aí consideravelmente, né, quando a gente compara com esses dias que a gente estava enfrentando aí do tempo totalmente seco. Aquela névoa, né, parece que está tudo embaçado quando a gente olha para o céu. Então, tende a ficar aí uma situação um pouquinho mais favorável. Além disso, a gente também tem falado acompanhando aqui todas as situações de queimadas na região, né, bastante queimada que aconteceu. Essa chuvinha que está para vir aí, ela também pode amenizar essa situação na região. As temperaturas aqui devem ficar entre 16 e 24 graus em boa parte das cidades de cobertura da TV Sorocaba SBT. Então, a gente já percebeu que a temperatura mudou. Ela deve continuar aí durante todo o final de semana, até pelo menos segunda-feira. Chuvas contínuas que devem acontecer em qualquer hora do dia. E é importante ficar atento, seguir as orientações aí da Defesa Civil, Barazal. Muito bem, obrigado, viu, Fernanda, pelas suas informações. A gente nunca sabe, né, porque, puxa vida, um baita de um calor agora vem chuva. Apesar de que chuva é muito bem-vinda, não é? Com certeza, os reservatórios precisam ganhar mais água.